Sejam bem-vindos, Caverno Morcego, meu nome é Fábio e vamos lá porque mais uma edição da revista principal do Batman saiu lá fora. Batman número 133 conta com o roteiro de Chips e Darsky, desenhos de Michael Hothorn e também de Miguel Mendonça. Vamos lá para o nosso resuminho completo com spoilers aqui e ao mesmo tempo depois trazer as considerações da edição, o que eu achei. Não esqueça de ler a edição quando você tiver a oportunidade, é muito importante você fazer isso. Mas mesmo continuar, não esqueça de curtir e comentar esse vídeo, pois ajuda ele a subir nesse YouTube de meu Deus. Bem como se inscrevam se você é novo ou nova, aperte o sininho, aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. A trama começa com o charada do presente universo interrogando algumas crianças com charadas. Só que alguns guardas que estavam no local ouvem algo estranho. Um a um, esses guardas são rendidos, enquanto uma voz fala com o charada que Gotham era dele. Ele era a vingança de todas as pessoas machucadas. Ele era o Batman. Enquanto isso, Selina Caio conversa com máscara vermelha. Ela não está feliz com as torturas e experimentos que têm sido realizados com crianças. Entretanto, o vilão não atura as palavras de Selina e usa uma espécie de super velocidade para espancá-la. Ele queria que ela parasse de se importar com seus experimentos e torcesse o Bruce Wayne que apareceu nessa terra. Trouxesse o Batman. Longe dali, vemos Bruce indo até o cemitério para encontrar o corpo de Bruce Wayne dessa terra. Enquanto vai repassando a sua cabeça quem pode estar por trás dos problemas desse universo. Será que Darwin Holiday era o Coringa desse universo? Estava por trás disso tudo? Mas naquele momento, o Alfred da Terra Alternativa aparece para impedir Bruce de continuar a profanação no túmulo. Eis então que o Batman se revela como Bruce Wayne, bem como destaca o Alfred que ele era de outra terra. E que precisava verificar quem matou o Bruce desse universo, a fim de descobrir todos os acontecimentos. Dentro do hospital, Batman agradece a ajuda de Jill para trazer o corpo até o local. A garota identifica o cadáver e lembra que Bruce Wayne da Terra Alternativa tinha uma missão de ajudar todos os desamparados da cidade. A missão Wayne tinha investimentos da própria fortuna de Bruce. O Batman da Terra Zero então ressalta que ele fazia a mesma coisa na sua terra. Mas tinha o plus de ser um vigilante noturno. O cadáver então do outro Bruce havia sido envenenado com um tipo de gás. Mas uma modificação na máquina dos exames indica que o corpo tinha traços de energia multiversal. Talvez esse Bruce Wayne fosse de outra terra também. Eis então que o Juiz Dante chega ao local para capturar o Batman. Mas dessa vez nosso protagonista estava preparado. Após entrar em combate com Harvey, o Homem Morseo grita com seu inimigo querendo respostas. Mas Selina cai ou se revela no local e destaca que Harvey não sabia de nada. Máscara Vermelha era o grande problema de Gotham City, revela Selina. E que ela estava ali para pedir ajuda do Batman para impedir tal ameaça. Nosso protagonista tem receio de confiar em Selina. É uma outra terra, pessoas diferentes. Mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Selina então leva o Batman até um local que poderia ajudá-los a impedir o Máscara Vermelha. Ela leva ele até as cavernas Arkham. Já na história do backup, Tim precisa salvar várias pessoas das mãos do Homem dos Brinquedos. Mas o problema é que havia uma pessoa que não estava naquele galpão que precisava ser salva. Robin então consegue despistar o vilão e localiza essa pessoa que faltava. Ao chegar a um certo porão, ele vê uma vítima deitada sendo examinada por uma versão diferente do Homem dos Brinquedos. Tim sente raiva e quer acabar com essa versão robótica. Mas ele sabe que precisa preservar o código do Batman. O garoto consegue salvar a pessoa que faltava, mas o Homem dos Brinquedos dessa terra aparece para prendê-lo. Após um combate, Tim consegue chegar até o vilão e prende um dos aparatos do Senhor Incrível. Fazendo com que todas as vítimas consigam voltar à terra original, incluindo o próprio Homem dos Brinquedos. Assim, Robin consegue aquilo que ele queria. O Homem dos Brinquedos iria ajudar a encontrar o Batman. Antes de continuar, não deixe o comentário fixado aqui embaixo, pois sempre tem um monte de quadrinhos com desconto. Agora o canal tem a lojinha da Amazon, que é basicamente uma página onde eu vou divulgando algumas postagens e vou indicando alguns produtos que eu ando lendo, que eu ando pesquisando e assim por diante. Então fica a dica, o link também dessa lojinha do canal estará na descrição e aqui no comentário fixado. Se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, qualquer outra loja da internet, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado. Então nós temos a aparição do Batman aqui dentro dessa terra e a primeira coisa que chama atenção é esse uniforme que acabou sendo construído pelo Homem-Morcego, que é um uniforme que é o estilo engembrado da vida. Não é uma coisa clean, não é uma coisa bonitinha, não é uma coisa estética, é uma parada que realmente o Batman foi catando vários utensílios que existem ali, pegou um capacete aqui, pegou uma proteção a colar e etc, para formar essa figura do Homem-Morcego. Eu gostei desse uniforme, o capacete realmente parece uma coisa de ciclista, né? Parece um capacete usado por pessoas ou esportistas que fazem, por exemplo, ciclismo, qualquer tipo de atletismo também, né? Então eu curti como ficou essa brincadeira aí. Esse uniforme, ele me lembrou um pouquinho de Batman também em alguns momentos, então temos que dar um desconto aí, né? É um Batman que não tem dinheiro, é um Batman que está ali simplesmente para ajudar as pessoas, então está valendo. Mas além desse novo uniforme, você tem vários outros momentos que chamaram a atenção aqui, como por exemplo uma revelação do vilão, o Head Mask, ou Máscara Vermelha, que ele tem uma espécie de super velocidade. Quem pode ser esse personagem? Será que realmente ele pode ser um velocista? Será que ele tem alguma ligação com o vilão do Flash? Ou ele pode ser alguma figura do multiverso, um Bruce Wayne da vida que tem poderes? A informação referente ao fato que o cadáver do Bruce Wayne dessa terra, na verdade, poderia ser um Bruce Wayne de outra terra, nos leva a pensar que o Head Mask, Máscara Vermelha, realmente pode ser uma versão alternativa do Bruce. E você vê que as discussões que o Chips e Dars têm trazido aqui envolvem problemas sociais de Gotham City. Desde o momento, desde o começo dessa saga, ou desse arco de histórias, você vê isso sendo estabelecido aqui. As discussões pertinentes à maneira, por exemplo, como o Bruce Wayne, antigo dessa terra, na verdade, ele geria, os trabalhos sociais são muito importantes, o Batman vendo como os ricaços de Gotham City, dessa Gotham, que exploravam as outras pessoas, também é importante. Então, quem sabe aqui, a intenção desse quadrinho do Zidarsky é você fazer uma espécie de paralelo entre um Bruce Wayne, que entende que é necessário um trabalho social para ajudar as pessoas, ao passo que nós temos aqui nessa terra um Bruce Wayne do mal, que pode ser o Máscara Vermelha, uma versão alternativa ali que explora as pessoas, que traz ali uma desigualdade social também. Eu não duvidaria que isso poderia ser explorado realmente dentro deste arco. O Zidarsky e Fun realmente em fazer um paralelo de um Bruce Wayne bem maldito, bem sacana, com o Bruce Wayne aqui vendo esse outro lado. Por mais que o Batman tenha citado aqui o Darren Holiday sendo possivelmente um Coringa da vida, né, o Coringa tem algum papel em cima disso tudo, eu acredito que esse personagem, que o Joker, o palhaço do crime aí, possa ficar um pouco de lado aqui para explorar o que é o Batman, né. Quando ele pensa, na verdade, que um inimigo dele pode ser o grande vilão dessa brincadeira toda, isso é dica também. Porque talvez o Bruce nunca possa pensar que ele pode ser o grande vilão dessa história toda. Por mais que ele tenha experiência aí com o Batman malvado da vida, né, Batman que ri, tem o Batman Thomas Wayne e assim vai indo. Porque hoje em dia o Thomas não é mais vilão também, né, o doutor Batman aí. Então, é interessante pensar que o Batman olha para outras figuras para pensar que eles estão por trás desses problemas. Ele não pensa nele mesmo. Então talvez seja um marco de aprendizado para ele, né, para ver, olha, tem que rever algumas atitudes suas aí também, pelo amor de Deus. Então não duvido que possa ir por esse caminho também, né. E eu gosto desses detalhes, hein. Eu gosto quando exploram esses lados sociais envolvendo o Batman. Esse é o trabalho em Gotham City. Então aqui é um bom paralelo que a gente vê envolvendo o homem morcego. Mas vamos ver se isso vai realmente se revelar dessa maneira, né. Pode ser que não. Pode ser que nós tenhamos outro vilão do Batman aparecendo e sendo aí o grande empecilho dessa brincadeira toda. Não poderia faltar o momento preparo do homem morcego aqui, quando ele vai enfrentar o Juiz Dentes. O Chip Zidarsky tem gostado de explorar esse detalhe do Batman. Que ele enfrentou, o homem morcego enfrentou pela primeira vez o Juiz Dentes na primeira edição. Se deu mal. Agora o Batman está preparado. Agora ele consegue enfrentar mano a mano aí o Juiz Dentes. Mas nada se compara obviamente ao primeiro arco do Zidarsky que ele basicamente tratou do que envolvia o preparo do Batman. O Failsafe, que é o nome do arco e do vilão, é o preparo do Batman. Simples assim. Aqui as coisas não vão nesse aspecto. O negócio é um pouco mais comedido. A situação aqui é trabalhar outros aspectos do homem morcego. E isso que tem me chamado bastante atenção nesse segundo arco. Eu tenho gostado mais desse segundo arco se comparado ao primeiro. Realmente eu vejo uma evolução aqui, inclusive na tratativa, no que envolve os elementos aqui do enredo. Por isso que estou dizendo. É um arco que realmente que talvez queira trabalhar o Bruce Wayne e suas discussões sociais e morais. O desenho do Michael Hawthorne pode não ser ali tal qual, por exemplo, a gente viu do Jorge Mendes. Que era um desenho bem espalhafatoso, bem bonito, bem ágil nas ações e etc. Mas ainda assim é um desenho competente aqui. Uma narrativa que te deixa vidrado envolvendo aqui toda a história. Então eu gosto muito do trabalho também do Michael Hawthorne. Não está deixando a peteca cair. E deixo aqui como um último destaque dessa história ali toda a conversa do Bruce com o Alfred. O Batman dessa realidade não está vivo e o Alfred sente a falta então do seu pupilo. Mas ao mesmo tempo o Batman sente a falta do Alfred. Então você vê uma conversa ali um pouco mais sentimental nesse aspecto. Então foi um bom momento ali também. Por mais que seja um momento rápido. Inclusive a capa da edição é o Batman com o Alfred. O Alfred apontando uma arma para o Batman. Você pensa que vai ter uma coisa um pouco mais intensa nesse aspecto. Até tem um pouquinho. Mas é bem breve. Mas ainda assim fica o destaque. E por fim nós temos a história backup aqui. Que eu digo que talvez seja o ponto um pouco mais fraco da edição. Por mais que eu goste de ver o Robin Tindrake atuar. Eu gosto de ver o personagem ali. Assim a história é um pouco mais morna ali. O Tim tentando encontrar o homem dos brinquedos. De salvando as pessoas. Você até tem uma discussãozinha envolvendo o código moral do Batman. Mas a coisa é bem rápida. Então não tem tempo para desenvolver tanto o personagem. É uma coisa um pouco mais ali de quase filler eu diria. Para você ali ter o Tindrake então buscando o homem morcego. Então é um ponto... Não digo baixo. Porque também não é ruim. Mas é uma coisa que é bem encheção de linguiça. Então enfim. Não é o momento mais ali criativo do Chips e Dask. Isso fica realmente para a história principal. O que acaba sendo importante porque a história principal é o principal. Tinha as edições anteriores que o que acaba chamando a atenção. O que acabava chamando a atenção. Eram as histórias backup lá. Com o desenho do Leonardo Romero. Então enfim. E foi um bom período né. Mas ainda assim a gente tem que se preocupar com a história principal. De qualquer maneira uma boa edição aqui. De novo vou reforçar. Tenho gostado desse arco de histórias. Estou gostando bastante aí dessa terra alternativa. E o Bruce vendo algumas coisas bizarras acontecer. Nós temos um pouco de multiverso sendo colocado ali. Mas ainda assim a discussão central. Possivelmente vai ser a questão social aí. As atitudes do Batman Bruce Wayne. Quero saber o que você achou dessa edição. Está gostando de acompanhar esse título principal. Está gostando do segundo arco? Não está gostando? Traz um comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal. Com a playlist aí. Envolvendo as resenhas e resumos do título principal. Do Homem Morcego. Dá uma olhadinha lá. Tem bastante vídeo para você dar uma olhada. Deixa aqui o emoji morceguinho. Para se imorizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta. Compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marca o sininho para se noticar nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo. Nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini. Amazon. Magazine Luiza. Sumarino. E assim por diante. Muito obrigado. Como sempre. E se você está chegando agora. E quiser ajudar o canal. Os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.